Música Hoje eu vou te ensinar a fazer esse delicioso sorvete de creme totalmente low carb e cetogênico Uma versão sem açúcar, super saudável, desse tradicional sabor de sorvete Meu nome é Rô, né? Sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho E eu acredito que você vai gostar muito dessa receita, porque ela é muito fácil e fica muito gostosa Então segue a gente lá no Instagram se você gosta de receita, se você quer mais dicas sobre dieta low carb e cetogênica E jejum intermitente é arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso e vamos pro vídeo Então pra fazer o nosso sorvete de creme low carb e cetogênico é muito simples, muito fácil Em primeiro lugar aqui eu tenho 200 gramas, uma xícara de nata Nata muita gente fala que não encontra, mas com certeza tem no mercado, um mercado um pouquinho maior aí da sua cidade Fica nas geladeiras, próximas aos iogurtes, requeijões, é uma embalagem de 200 ou 300 gramas, tá bom? Então dá uma procuradinha lá que você acha, custa em média uns 8 reais 300 gramas e aqui usa 200 Tem potinhos de 200 também por uns 6 reais Em último caso, se você não achar nata mesmo, você pode reduzir o creme de leite Porque a nata nada mais é do que uma versão com mais gordura do creme de leite, tá bom? Então aí pra reduzir o creme de leite, você liga ele na panela Acredito que umas duas embalagens de creme de leite dessa, de caixinha Vão conseguir fazer 200 gramas de nata Então vai usar 400 gramas de creme de leite pra fazer 200 de nata mais ou menos Fica lá reduzindo bastante até chegar na metade E o que mais a gente vai precisar? Vamos precisar de mais uma embalagem de creme de leite Aqui tem 200 gramas, uma xícara Vamos precisar também 90 gramas de adoçante eritritol Quase meia xícara Vamos utilizar 2 colheres de sopa de óleo de coco Que dá cerca de uns 10 a 15, 20 gramas Alguma coisa assim, não é muito mesmo Se você não tiver, pode utilizar manteiga derretida 2 3 colheres de sopa, que essa colher é rasa E vamos utilizar também cerca de 1 colher de sopa de essência de baunilha Aqui no caso eu tenho o extrato de baunilha que vende lá na Tudo Low Carb da marca Bombay Vou utilizar um pouco menos de 1 colher de sopa porque esse extrato é mais forte do que simplesmente a essência de baunilha Então vou utilizar só metade Mas como ele não é tão fácil de encontrar, também estou passando a medida na essência de baunilha normal Que é um pouquinho mais de 1 colher de sopa, 1 colher de sopa por aí Adicionamos aqui Aí agora é só uma questão de bater tudo com uma batedeira Vou bater e já mostro pra vocês a textura Eu mudei de recipiente pra terminar de bater porque estava espirrando um pouco Então fiz nesse recipiente um pouco mais alto E aí agora tudo que a gente vai fazer é despejar numa forma pra levar ao freezer No caso eu vou utilizar aqui uma própria forma de sorvete mesmo Você pode bater aí por cerca de 2, 3 minutinhos só pra ter uma mistura bem homogênea mesmo E agora a gente vai levar ao freezer por cerca de 4 horas, 4 a 5 horas, mexendo a cada meia hora, tá bom? A gente vai mexer com a própria batedeira Vem aqui, bate um pouquinho, volta ao freezer Aí espera mais meia hora, bate um pouquinho, volta ao freezer Como você viu é super fácil fazer essa receita Uma dica adicional que eu dou é a seguinte Você utilizar uma pitada, uma meia colher de chá de boma xantana ou de agar agar Na hora de fazer a massa do sorvete Vai ser mais rápido ele pegar essa consistência de sorvete Outra dica é você deixar a sua geladeira na maior potência, na temperatura mais baixa possível Porque assim também ele vai gelar mais rápido A minha não estava pegando o ponto tão bem porque estava em temperatura mínima Ou seja, aqui é menos gelada Aí eu aumentei pra máxima, aqui é mais gelada E aí ele pegou a consistência bem mais rapidamente Então ficam aí essas duas dicas Uma outra coisa é que eu vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita por porção Aqui na descrição Como você viu, rende um pote de sorvete pela metade, mais ou menos É claro que você poderia dobrar a receita pra render um pote cheio desse E se você quer outras receitas de sorvete Ou receitas de café da manhã, bolos, jantar, almoço, drinks, enfim O que você quiser, tem no nosso livro, nosso coletâneo de receitas 120 receitas low carb e cetogênicas de sucesso Tá com frete grátis, tem link na descrição também Então agora eu vou provar essa iguaria Nossa, ficou sensacional, ficou muito bom Como você viu pela foto, eu cobri com xerém de amendoim Uma outra ideia de cobertura seria um da NET low carb que eu vou fazer Vai sair no canal no futuro, nas próximas semanas Então se inscreve no canal pra ver essa receita de da NET low carb Vai ficar muito boa E além disso, eu vou utilizar esse sorvete aqui Pra gravar um vídeo de milkshake low carb e cetogênico Então se você quer ver essa receita de milkshake Mais um motivo pra seguir a gente aqui no YouTube Aqui do lado eu vou deixar uma outra receita que você vai gostar muito E ali um panquinho pra você se inscrever no nosso canal E não perder nenhum dos próximos vídeos A gente se fala em algum deles Um forte abraço! E aí